E agora vamos conhecer uma banda super legal feita com materiais reciclados, a harmonia da sucata. E agora vamos conhecer uma banda super legal feita com materiais reciclados, a harmonia da sucata. Galera, eu apresento pra vocês agora esse aqui, que é a harmonia da sucata, comandada pelo professor Jean. Tudo bem, querido? Como é que você tá? Você que é um terapeuta, um psicólogo, como é que é? Pedagogo musical. Pedagogo musical. Qual é a missão do pedagogo musical? É a gente transmitir a música através da reciclagem e trabalhando valores com essas crianças, com esses adolescentes também. Que maravilha! Gente, é muito lindo. Fala sério, olha só o tamanho desses pequenos. Tem crianças a partir de que idade aqui? De seis anos. De seis anos? De cinco anos. Acho que você tem quantos anos? Sim. Sim. Olha, professor, tem de cinco, viu professor? De cinco anos. Até que idade? Até dezesseis, dezoito anos, participa. Ou quem quiser participar, pode chegar aqui e também toca. Agora me fale, como é que surgiu a ideia de você organizar essa escola de música, a harmonia da sucata, vocês buscam no lixo novas possibilidades, não é isso? Exatamente. A gente vê algo ali, uma sucata, e transforma aquela sucata em um instrumento. Então, cada instrumento desse tem uma história a contar. Cada criança dessa, cada adolescente participou de alguma forma em uma oficina na construção desse instrumento. Seja na construção dele e aprendendo a tocar ele, conhecendo também. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo hoje um adolescente que eu trabalhei com ele há quatro anos atrás, quando eu tenho dezesseis, e hoje está com vinte. E vejo que ele chega pra mim, professor, obrigado, por aquele momento que a gente passou. Fica de coxão pra câmera. Não, homem, homem também chora, Pablo já dizia isso. Gente, ele é um professor bom? É. Ele é legal? É. Ele não dá carão em vocês, não? Não. Realmente, é um trabalho magnífico. E assim, eu sinto essa emoção que você está transmitindo agora, porque é muito lindo olhar essas carinhas, esses rostinhos, tão pequenininhos, e outros maiores, e ele se ajudando nessa cumplicidade. Então, realmente, deve ser muito emocionante pra você estar à frente disso, desde o início, um projeto que saiu do papel e hoje é essa realidade, né? Isso, exatamente. É muita alegria só, muita alegria de ver esse grupo montado hoje. Quais são seus sonhos como professor dessa turma? Como professor deles, meu sonho é ver eles repassarem tudo que estão aprendendo agora para outra geração. Vamos falar um pouquinho dos instrumentos que vocês criam aqui? Porque eles também ajudam na construção desses instrumentos, professor? Ajudam, eles participam através de oficinas. A gente marca um dia na semana e faz uma oficina para construir aquele instrumento. Gente, eu estou muito curiosa com os instrumentos. Olha isso aqui. O que é isso, gente? Um baixo? Mas como é que toca nesse baixo, professor? Por favor. Aqui eu vou só dar um arranhar, assim. Mas a gente consegue tirar um... É rock? Muito legal! Show de bola! Isso aqui, professor, qual é? Isso aqui é um ukulele. Ukulele também é chamado de ukulele. A gente utilizou uma lata de biscoitos. Aham. Aqui era um caibro. Nossa! E a única coisa que foi realmente comprada foi essas tarraxas aqui de cavaquinho. Esse aqui, eu estou muito curiosa para saber que o instrumento é esse. E como é que toca isso, professor? Esse aqui é um ceramicofone. Ceramicofone? Ceramicofone. É o nome que a gente adaptou para... É feito de cerâmica. Cerâmica. Esse aqui é o corpo de um cano de PVC. Aham. Aqui o cabo de vassoura. Aham. Essas cordas aqui são aquelas cordas que a gente vê em fundo de rede. Ah, é verdade! É de rede. Isso. Aham. Aí a escala, a gente está mudando na escala de dó. Certo. Tem sete notas aqui. Aham. que legal e aqui você tem flautas aqui nós temos flautas a flauta de pvc, né professor? isso, exatamente ela é feita, é inspirada no pife mandestino é feita com sete furos seis para se colocar os dedos e o sétimo a gente faz o soco aqui fechando o cano de pvc vem um cabo de vassoura aí a gente coloca a mão esquerda na frente e a direita mostra um pouquinho do som dessa flauta vou chamar um aluno meu para tocar em conjunto muito bom adorei muito legal parabéns Israel bem gente, tem vários instrumentos aqui não dá para a gente mostrar todos mas olha tampa de garrafa pet lata de biscoito quenga de coco opa quenga de coco aquele ali é o que? é uma... isso aqui é um pandeiro um pandeiro que você utilizou aqui o que? a gente utilizou uma embalagem que vem para freio de disco a gente fez os cortes nas laterais e para fazer esse som de guiso são tampinhas refrigerantes e aqui? esses instrumentos aqui quais são? aí a gente chama de caixa lata caixa lata as caixas do harmonia são utilizadas latas de tinta muito obrigada professor sucesso eu desejo realmente que você consiga alcançar seus objetivos seus sonhos com essa galerinha linda e agora eu quero escutar vocês tocando mais uma vez pode ser? com vocês harmonia da sucata direto de boa saúde um, dois, três, quatro que show, hein? que show parabéns pelo trabalho e dedicação professor Jean professor Jean professor Jean professor Jean